Oi pessoal, tudo bem? Pra quem não me conhece ainda, o meu nome é Damiana Silva e eu trago vídeos toda semana aqui pra vocês. Então, se você é novo no canal e quiser acompanhar os próximos vídeos, aproveita, já se inscreve e ativa o sininho das notificações. No vídeo de hoje vai ser esse barradinho, muito simples de fazer, bem rapidinho também. Eu usei aqui duas cores pra dar esse efeito aqui de... Enfim, né? Eu escolhi usar duas cores, mas eu acredito que fica maravilhoso também se essa parte do acabamento for da mesma cor. Não tem problema, isso você escolhe aí, tá bom? Eu vou te explicar aqui a questão do caseado, porque pra dar certinho assim o nosso desenho, você tem que fazer números múltiplos de 5 mais 3, tá? Eu vou contar aqui junto com vocês pra que ninguém tenha dúvida. Antes, é bom você saber que o caseado, ele já tem aqui no canal. Se você tiver dúvidas nesse tipo de caseado, é só você ir aqui na descrição, que tem um link onde você faz o seu caseado. Outra coisa, esse caseado é feito com 3 correntinhas de separação, certo? E a contagem é assim. Eu sempre conto da mesma forma pra evitar de se confundir lá no final. Então, eu disse múltiplos de 5 mais 3. Então, esses mais 3, eu já conto aqui no início, ó. Você começa fazendo o seu caseado, aí você já conta aqui, ó, 1 quadradinho, 2 e 3. Então, os mais 3 que eu disse, eu já tenho. A partir daqui até o final, você vai contando de 5 em 5. Assim, 1, 2, 3, 4, 5. Aí, começa de novo. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Entendeu? Então, se o seu pano de prato, ele é maior, aí você continua contando. 1, 2, 3, 4, 5. E começa de novo. Até o tamanho que... Até o tamanho do seu pano de prato, certo? E caso você chegue aqui no finalzinho, você tá contando lá de 5 em 5. 1, 2, 3, 4. Viu que tá faltando o espaço pra 1 quadradinho, ou 2, ou 3, pra completar aqueles 5. Então, o que você faz? Você desmancha alguns quadradinhos aqui, e aí vai dando uma encolhidinha no ponto, tá? Vai juntando um pouco mais aqui os quadradinhos, pra que caiba a quantidade que falta pra você completar aqueles 5 que tá faltando. Entendeu? Lembrando que qualquer dúvida, você pode me chamar, que eu vou te ajudar, certo? Então, eu espero que vocês gostem, façam. E se você fizer e for postar foto aí nas suas redes sociais, me marca lá pra me ver quais as cores que você escolheu, ou se fez de uma cor só. Eu vou adorar ver o seu trabalho, tá bom? Então, vamos lá pro nosso passo a passo. Então, eu vou usar uma linha de tex 378, e pra essa linha eu vou usar a agulha número 2. Vou usar esse tom de roxo e uma linha branca pra fazer a última carreirinha do acabamento. Ó, essa é a agulha de número 2. Se você tiver dúvidas na escolha da agulha, na hora que você for comprar a sua linha, você já presta atenção, atrás do novelo, sempre tem a indicação da agulha, tá? Lá sempre indica qual agulha você deve usar pra aquele tipo de linha. E você pode fazer o seu barradinho com qualquer linha que você tenha aí na sua casa, ou com qualquer linha da sua preferência, tá certo? E a questão das cores também é a mesma coisa. Se você quiser fazer da mesma cor, vai ficar lindo também. Eu é porque quero fazer a última carreirinha no branco pra destacar, já que esse é um roxo bem forte, ó. Bem bonita essa cor. Então, vamos começar. Aqui, eu finalizo o caseado com um ponto baixíssimo no primeiro pontinho aqui que eu iniciei o caseado. Faço um ponto baixíssimo. Esse caseado aqui, ele é feito com três correntinhas de separação, tá? Em cada quadradinho desse, tem três correntinhas de separação. E aqui no cantinho, tem seis. Então, eu vou caminhar em cima dessas correntinhas com um ponto baixíssimo. Na primeira. Na segunda. E na terceira. Um ponto baixíssimo. Aí, eu fico bem rente ao cantinho do pano de prato. Pro meu barradinho, ele subir retinho, tá? Vamos subir aqui três correntes, que equivale a um ponto alto. Dentro desse mesmo espaço aqui, eu coloco três pontos altos. Que aí, contando com as três correntinhas, eu fico com um total de quatro pontos altos. Laçada na agulha, pulo um quadradinho e no próximo, eu trabalho um leque. O leque sempre vai ser da mesma forma. Três pontos altos. Ó, três pontos altos, três correntes e três pontos altos. Fica assim o leque. Agora, vamos trabalhar seis correntinhas, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Laçada, vou pular um quadradinho, dois quadradinhos. No terceiro, eu entro e faço outro leque. Ó, três pontos altos. Três correntes e três pontos altos. Pra completar aqui o leque. Agora, sem fazer correntinha de separação nenhuma, você faz a laçada, pula um quadradinho e no próximo, você já faz outro leque. Essa questão de não fazer correntinha de separação de um leque pro outro, não tem necessidade mesmo. Porque o leque, ele já tem as três correntinhas, ó. Deixa eu te mostrar. Ele tem aqui as três correntinhas, então, ele se ajusta, ó. Tá vendo? E aí, você vai seguir nessa repetição. Ó, os dois leques. Agora, você faz as seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Laçada. Pula um quadradinho, dois quadradinhos. No terceiro, você entra e repete o leque. E aí, você faz da mesma forma. Deixa eu só completar esse aqui, ó. Três pontos altos, três correntes e três pontos altos no mesmo espaço. Aí, terminou o leque. Você não faz correntinha de separação. Pula um quadradinho, no próximo, faz o leque. Terminou o segundo leque, você já faz as seis correntes. Pula um, dois, no terceiro, volta a trabalhar o leque, tá bom? Eu vou fazer aqui essa repetição até o final. Chegando aqui, eu volto pra gente fazer esse último quadradinho. Porque tanto no primeiro quadrado, quanto no último, a gente não trabalha leque. Trabalha esses pontos altos, que é pro trabalho seguir assim, retinho. Ó, aqui nessa parte, ele seguir o mais reto possível. Pronto, chegando aqui no final, eu já fiz aqui, ó, um dos leques. Ó, pulei um, dois, fiz o leque. Agora, tá sobrando aqui dois quadradinhos. Eu vou fazer a laçada, pular um quadradinho. E no último, eu vou trabalhar os quatro pontos altos. Dois, três. E o último ponto alto, que é o quarto, eu vou pegar dentro da correntinha. A correntinha que fica rente ao cantinho do pano de prato. Se você quiser contar, conta aqui de baixo, ó. Uma, duas, três. Na terceira, você entra e finaliza fazendo o último ponto alto. Vamos pra mais uma carreira, ó. Já subo aqui três correntinhas, que equivale a um ponto alto. Agora, eu viro. Vamos trabalhar do avesso. Laçada. Em cima desses pontos altos, eu vou fazer um pra cada um de base. Só aqui em cima desses quatro. Lembrando que as três correntinhas já servem como um ponto alto. Então, essas correntinhas já é o ponto alto desse ponto alto aqui. Aí, você vai trabalhar só em cima de três. Ó, um ponto, dois pontos e três pontos. Você fica com um total de quatro pontos altos, certo? Contando com as correntes. Laçada. Dentro do leque, eu venho e trabalho outro leque. Não fiz correntinha de separação. Você viu, né? Ó, terminou o último ponto, laçada. E já vai trabalhar dentro do leque. O leque, como eu já falei, ele não vai mudar. Sempre vai ser três pontos altos, três correntes e três pontos altos. Pronto. Feito o leque, você trabalha uma, duas, três correntes. Vem aqui dentro desse espaço, dessas correntinhas, dentro do espaço mesmo. Não pegando na corrente. Dentro do espaço, você trabalha um ponto baixo. Uma, duas, três. Laçada. Dentro do próximo leque, você já vai trabalhar outro leque. Terminou o leque, laçada na agulha e passa pro próximo leque. Não faz correntinha. E já vai trabalhar em cima do outro leque da mesma forma. Pronto. Terminei o leque, eu faço três correntes, ponto baixo aqui, ó, nas correntinhas, que são aquelas seis. Três correntes, laçada e passa pro próximo leque. E aí, você vai fazer essa repetição até o final. Eu vou fazer a minha e volto quando eu chegar lá no finalzinho, pra gente finalizar a carreira e iniciar mais uma carreirinha. Ó, eu tô fazendo rapidinho o leque, porque eu já expliquei, né? Mas se você tem a necessidade de ver bem devagar a parte do leque, então, eu vou fazer esse bem devagar. Ó, terminei o último ponto alto, laçada. Faz um ponto alto dentro do leque, laçada, ponto alto, laçada, ponto alto. Uma, duas, três, laçada. Outro ponto alto dentro do leque, laçada, outro ponto alto. Laçada, outro ponto alto. E daqui, você segue. Faz agora suas três correntes. Ó, três correntes, ponto baixo aqui. Três correntes, trabalha dentro do leque. Não faz correntinha de separação, já passa pro próximo leque. E assim, você faz até o final. E aí, fica assim, essa segunda carreira. Ó, cheguei aqui no final, fiz o último leque em cima do último leque. E agora, eu já trabalho aqui os quatro pontos altos. Então, faço a laçada. Em cima do primeiro ponto, um ponto alto. No segundo, outro ponto alto. No terceiro, outro ponto alto. E em cima das três correntinhas aqui do final, eu pego na terceira corrente e faço um ponto alto. Finaliza a carreira assim. Vou repetir outra carreira. Então, vamos subir aqui três correntes e virar o trabalho. Vamos estar do lado direito do pano de prato agora. Então, vamos repetir um ponto alto pra cada ponto de base. Desses quatro, né? Igual eu expliquei na carreira anterior. As três correntinhas já servem como um ponto alto. Aí, você faz um, dois, três. Aí, contando com as correntes, você continua com quatro pontos altos. Laçada, vamos trabalhar dentro do leque. Três pontos altos. Três correntinhas. Três pontos altos pra finalizar o leque. Agora, eu trabalho uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis correntes. Laçada. Pulo todas essas correntinhas e já venho diretamente dentro do leque. Ó. Tá vendo, ó? Pula todas as correntinhas e já trabalha o leque de novo. Então, eu vou fazer esse bloquinho aqui e daí a gente segue fazendo sozinhos. Terminei o leque. Laçada. No próximo leque, só repetir. Deixa eu explicar agora um detalhe aqui pra vocês. Ó, terminou aqui o leque, o segundo leque, você já vai fazer as seis correntinhas e trabalhar em cima dos dois leques aqui, tá? E como você já pôde perceber, é um barradinho de repetição. Você vai fazendo a cada duas carreiras. Ó, essa carreira que eu iniciei agora, ela é exatamente igual a primeira. A próxima é exatamente igual a essa segunda, que é aquela que você trabalha aqui, ó. Nesse, no início e no final, sempre vai ter esses quatro pontos altos. Como eu expliquei lá no início, você vai ficar com o seu barradinho assim, ó, retinho, tá vendo? Pra ele não passar aqui pro lado. Aí, você segue com esses pontos altos. Os leques não vão mudar. Três pontos altos, três correntes e três pontos altos. E as correntinhas, em uma carreira, você trabalha seis correntes. E na próxima carreira, você trabalha três correntinhas, ponto baixo. Três correntes, já passa a trabalhar o leque de novo, entendeu? E aí, você vai trabalhar por quantas vezes você quiser. Quantas carreiras você quiser. Pronto. Eu já fiz aqui as minhas carreiras. Eu fiz apenas quatro carreiras no total. E agora, eu vou fazer a carreirinha de acabamento. Que é na cor branca. Ó, aqui, onde eu fiz o último ponto alto, eu fiz uma correntinha pra prender. E vou cortar a minha linha. Ó, corta. Aqui, depois, eu faço o arremate. E eu terminei pelo lado avesso. Então, eu vou virar pro lado direito, pra fazer a minha carreirinha de acabamento. Se você quiser fazer maior, você segue da mesma forma que eu te expliquei. Sempre de duas em duas, pra dar esse efeito aqui, ó, na parte das correntinhas, tá? Agora, eu vou fazer aqui a laçadinha inicial, com a linha branca. E vou prender com um ponto baixíssimo, aqui, no primeiro ponto alto daqueles quatro. Então, eu vou fazer um ponto baixíssimo, ó. Puxa a linha aqui pra prender. E vou fazer uma, duas, três correntinhas. Aqui, entre os pontos altos e o leque, bem nesse espaço, eu vou trabalhar um ponto baixo. Uma, duas, três correntes. Aqui, dentro do leque, eu vou trabalhar outro ponto baixo. Agora, eu vou subir cinco correntes. Três, quatro, cinco correntinhas. Três correntes equivale a um ponto alto, e duas é de separação. Laçada, um ponto alto aqui dentro. Duas correntinhas, um ponto alto ainda dentro do leque. Agora, cinco correntes. Três, quatro, cinco. Volta dentro do leque também, e faz um ponto baixo. Assim. Agora, você faz uma, duas, três correntes, ponto baixo aqui, ó. Nesse, 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 nesse primeiro espaço aqui das correntinhas. Então, aqui dentro, você faz um ponto baixo. Agora, trabalha. Uma, duas, três, quatro correntes. Vem do outro lado, aqui, e faz um ponto baixo. Uma, duas, três. Ponto baixo dentro do leque. Uma, duas, três, quatro, cinco. Laçada, um ponto alto dentro do leque. Duas correntes, um ponto alto dentro do leque. E cinco correntinhas. Quatro e cinco. Ponto baixo aqui dentro do leque também, ó. No mesmo espacinho aqui de correntes do leque. Fez o ponto baixo, três correntes. Ponto baixo aqui entre um leque e outro. Três correntes, ponto baixo dentro do leque. Cinco correntes. Três, quatro, cinco. Laçada, um ponto alto dentro do leque. Duas correntes, um ponto alto. E cinco correntes. Cinco correntinhas, ponto baixo dentro do leque. Três correntes. Ponto baixo aqui no espacinho. Das correntes, né? Das correntes que fica entre os dois leques. Aí, aqui, você faz quatro correntes. Três, quatro. Ponto baixo dentro do outro espaço. Três correntes e já passa pra cima do próximo leque. E vai trabalhando dessa forma. Ó, vai ficar assim. Maravilhoso. Eu sou suspeita pra falar de crochê, né? Porque eu simplesmente amo tudo que é em crochê. Mas esse barradinho aqui, vamos dar licença, né, minhas gente? Olha as cores, que coisa mais linda. Amei, amei, amei. Aí, você vai seguir da mesma forma. Ó. Aqui, você vai subir as cinco correntinhas. Cinco correntes, laçada, ponto alto aqui dentro. Duas correntes, ponto alto aqui dentro. Aí, cinco correntinhas, ponto baixo aqui dentro. Aí, forma esse detalhe aqui, ó. Tá vendo? Terminou aqui o ponto baixo. Três correntinhas, ponto baixo aqui. Três correntinhas, ponto baixo aqui. Aí, repete esse detalhe que eu acabei de explicar. Terminou, ponto baixo aqui. Três correntinhas, ponto baixo. Aí, nesse espaço aqui, ó. Pra passar de uma alcinha pra outra, você faz quatro correntes. Pra dar esse efeito aqui, ó. De uma argolinha, tá vendo? Aí, vai ficar assim, o seu barradinho. Muitíssimo lindo. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau. Tchau.